Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje eu trago a lista de filmes que vão estrear em março. Só lembrando que essas datas podem sofrer alteração. Vem comigo! Meu nome é Loki Wan, é um filme da Netflix de drama. No filme, Loki Wan foge da Coreia do Norte e sofre tentando adquirir o status de refugiado na Bélgica. Lá, ele acaba encontrando uma mulher que já perdeu as esperanças. Apaixonada é um filme de comédia romântica e neste longa veremos uma mulher que se desespera tendo uma crise de identidade. Depois, ela segue uma jornada de autoconhecimento, daí observando todas as paixões que a vida é capaz de lhe oferecer. Desespero Profundo é um filme de terror e neste filme, um grupo de pessoas ficam presos em uma bolsa de ar dentro de um avião que caiu no fundo do mar, com todos eles juntos e o desespero vai bater quando os tubarões aparecerem. Imaginário Brinquedo Diabólico é um filme de terror e nesse longa uma jovem chamada Alice se apega a um ursinho de pelúcia que estava no porão. Porém, a sua mãe Jéssica descobre que esse urso é muito mais do que um brinquedo inocente. Os Farofeiros 2 é um filme de comédia brasileiro. Neste longa, Alexandre é reconhecido como o melhor gerente de vendas, porém ele tem alguns problemas por causa disso. Daí, ele resolve levar todo mundo para uma viagem à Bahia. Lembrando que esse filme aí foi adiado, né? O que está acontecendo agora? Rick Stanek é um filme do Prime Video. Ele é de comédia. Neste filme, três adolescentes acabam queimando uma casa do vizinho. Eles colocam a culpa em um tal de Rick Stanek. Porém, esse cara nunca existiu. Daí, 20 anos depois, eles ainda continuam colocando a culpa nesse cara e vão ter que contratar um ator para provar a existência dessa pessoa. A Donzela é um filme da Netflix de ação, aventura e fantasia. Neste longa, uma princesa se casa com um príncipe de outro lugar. Porém, ela descobre que foi enganada pelo rei. Ela acaba se tornando uma prisioneira em uma caverna de dragão. Sabendo que não vai ser resgatada agora, a Donzela vai ter que usar a inteligência e a sua bravura para poder escapar. Férias Trocadas é um filme de comédia e neste longa, Zé e Edu acabam tendo seus locais de férias sendo trocados um hotel por uma pousada e vão ter que viver realidades diferentes das suas. Aí vai ser a maior confusão. Pacto com o Demônio é um filme de terror e neste filme, uma jovem foi abandonada ainda bebê em um cemitério com símbolos estranhos. Ao crescer, ela deseja investigar sua origem, mas descobre que algumas coisas a impedem de descobrir a verdade. Uma Vida, a história de Nicholas Winton é um filme de drama. Na trama, acabamos conhecendo um humanitário britânico que ajudou a salvar centenas de crianças na Europa Central dos nazistas lá no início da Segunda Guerra Mundial. A Teia é um filme de suspense e ação. Neste filme, um ex-detetive chamado Roy Freeman passa por um tratamento de Alzheimer e ele é chamado para reexaminar um caso brutal do seu passado. Com novos elementos surgindo, aparece uma teia de mentiras que podem mudar toda a realidade. Instinto Materno é um filme de drama e neste filme mostra a relação da mãe com seu filho e que ele causa a morte de um rapaz em um acidente de carro e essa mãe tenta protegê-lo de todas as formas. Kong Fu Panda 4 é um filme de animação e na trama veremos as novas aventuras de Po, que é um mestre Kong Fu que agora terá que aprender a controlar suas sensações e os seus sentimentos. The Chosen, Os Escolhidos, será um filme de drama. Neste longa, será o episódio 1 e 2 da quarta temporada da série. Nele, os inimigos de Jesus estarão se aproximando, enquanto os seus seguidores lutam para acompanhá-lo. Porém, acabam deixando-o sozinho para carregar o fardo. Matador de Aluguel é um filme do Prime Video de ação em suspense. Nesse filme, mostra um ex-lutador de UFC que aceita um emprego de segurança em uma estalagem na Florida, Cains, mas descobre que nem todo mundo é o que se mostra nesse paraíso tropical. Godzilla e Kong O Novo Império é um filme de ação, fantasia e aventura. Nesse filme, o todo poderoso Kong e o terrível Kaiju Godzilla terão que enfrentar uma batalha contra uma ameaça colossal, escondida dentro do nosso mundo. E esse perigo pode ameaçar a própria existência da humanidade. O Homem dos Sonhos é um filme de comédia e fantasia. No filme, Paul, ele é um pai de família que começa a ficar famoso por misteriosamente aparecer nos sonhos das pessoas. Só que em um determinado momento, isso começa a virar um pesadelo na sua vida. O Salário do Medo é um filme da Netflix de ação, aventura e suspense. Nesse filme, acontece uma explosão em um poço de petróleo e ameaça centenas de vidas. Daí, uma equipe de salvamento é chamada para cruzar o deserto e levar um carregamento de nitroglicerina. Mas qual desses filmes está te deixando mais no hype? Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. Então já faz o pacote C aí, também aproveita, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canal que ajuda muito. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!